E minha gente amiga, olha só, a Prefeitura de Prudente decidiu acatar a sugestão do Ministério Público para apodar 12 árvores da espécie oití que estão na Praça Monsenhor Sarrion, no centro da cidade. É aquela polêmica dos pombos, né? Qual que é a ideia, pessoal? É afastar os pombos que infestam esse local. Na semana passada, a Prefeitura tinha anunciado que iria cortar as árvores. Elas seriam substituídas por palmeiras, mas a medida gerou muita, muita polêmica mesmo. Então, depois de uma reunião feita ontem à tarde entre o Ministério Público, a Prefeitura e o representante da Igreja Católica, da Catedral, ficou acertado que será feita apenas uma poda, gente. Uma poda que vai ser feita no próximo fim de semana para, então, tentar reduzir a presença das aves.